Olá estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Vanice e nós vamos começar a nossa aula relembrando o que vimos anteriormente. Então, vamos ao nosso relembrando de hoje. Então, na última aula, nós conversamos sobre Luiz Fernando Veríssimo, aonde ouvimos uma crônica chamada O Otimista. E para refrescar um pouquinho a nossa memória, eu vou chamar aqui a professora Fabiola, onde nós vamos ouvir novamente a narração, a narrativa da crônica do O Otimista. O texto que eu vou ler para vocês é uma crônica e ela faz parte deste livro aqui. Mais comédias para ler na escola. O autor do livro é Luiz Fernando Veríssimo e a crônica se chama O Otimista. Ela está aqui na página 29. O pessimista não conseguia fazer o otimista se desesperar. Uma vez, tinham tido uma conversa seríssima sobre a condição humana, com o pessimista tentando convencer o otimista de que a existência era uma coisa absurda. Nós não somos nada, somos seres insignificantes, num planeta sem importância, num universo sem sentido. Certo, concordaram o otimista. Mas fora isso... Outra vez, o pessimista declarara que nada valia a pena porque em alguns bilhões de anos o Sol se expandiria e todo o sistema solar, inclusive a Terra, seria pulverizado. Ao que o otimista retrucara. Você, então, não recomendaria investir em imóveis? Nem a situação do Brasil preocupava muito o otimista. Sabe como é que nós vamos acabar? Disse uma vez o pessimista. Comendo rato. Caçando rato pra botar na mesa. Como? Perguntou o otimista interessado. Assado! O otimista ponderou essa informação. Depois quis saber. Com o quê? Não é que fosse um simples. É que sempre via o outro lado da questão. Gostava de dizer coisas como Tudo se arranjará. E... Quando é noite aqui, é sol em outro lugar. É dia em outro lugar. Era a sua maneira de ser prático e manter a boa disposição. Usava muito frases que começavam com Por outro lado... Nós não vamos desta para melhor, lamentava-se o pessimista. Não existe outra vida depois desta. É terrível. Por outro lado, observava o otimista. Nós não precisamos nos preocupar com a transferência de domicílio eleitoral. Certa vez, no bar onde se encontravam para o chope diário, o pessimista começou a falar na possibilidade de uma guerra nuclear. Você aí, com essa cara alegre, e nós podemos muito bem estar a poucos minutos de uma guerra atômica. Será? Sabe quanto tempo levaria para o mundo inteiro ser destruído numa guerra nuclear? Meia hora! O otimista chamou o garçom e pediu outro chope. Meia hora nada! Quinze minutos! Corrigiu-se o pessimista. O otimista chamou o garçom de volta. Traz logo dois e bota na conta. Um dia, o pessimista entrou no bar agitadíssimo, entre apavorado e eufórico. Suas piores prefisões tinham se confirmado. É ele! O quê? O apocalipse! Você está brincando. Venham ver! A terra está se abrindo em fendas. Chove em chofre. É o fim dos tempos. Por outro lado, começou o otimista. Desta vez não tem outro lado, berrou o pessimista. É o fim mesmo. Saíram à rua. E de fato era o fim. Tudo ruía. Labaredas subiam de rachaduras do chão. As pessoas corriam sem rumo. Em pânico. Ou então se ajoelhavam e pediam clemência a Deus. E no céu, por entre nuvens grossas e negras, surgiram os quatro cavaleiros do apocalipse, montando seus terríveis animais. Está vendo? Gritou o pessimista para o otimista triunfante. São os quatro cavaleiros do apocalipse. O que é que você me diz agora? O otimista estava estudando atentamente os quatro cavalos que galopavam nas nuvens em direção à terra. Com flagrada. Finalmente, tomou a decisão. Aposto na peste e dou a tropa. Fim da crônica. Muito bem. Após, né, esta fala brilhante da professora Fabiola, nós descobrimos que esta crônica, ela tem uma organização. Nós também já vimos isso na aula anterior. Mas nós vamos refrescar aqui também a nossa memória, lembrando o que vimos e como esse texto está organizado. Vamos lá? Analisando o texto. Então, nós descobrimos lá que o texto, o otimista, ele traz um título e ele também está organizado em parágrafos. Descobrimos também que este parágrafo está organizado por frases, né? Então, o texto é constituído por frases. Aqui, observando as cores, nós percebemos que temos uma frase, ele destacado em vermelho, né? A meio laranja e a segunda frase que está destacado em verde. Percebam também que o título, né, da crônica vem em destaque na cor amarela. Em seguida, percebemos que as frases são formadas por palavras. Percebam ali que aquela frase, ela é constituída, formada por nove palavras. Então, descobrimos que as frases são formadas por palavras. Na sequência, descobrimos que as palavras são formadas por sílabas e letras. E aí, vimos lá algumas palavras. Não, fazer, otimista, conseguia, condição, desesperar e uma. Estas palavras foram retiradas, né, do texto, da crônica. E aí, nós fomos fazendo algumas análises, percebendo que as palavras, elas têm as sílabas, que representam os pedacinhos da pronúncia que nós fazemos. E também, vimos que estas palavras, além de sílabas, são constituídas por letras. E que essas sílabas, ora, podem ter uma letra, duas letras ou ainda três. Vamos rever junto comigo. Então, trouxe lá a palavra não, né, percebendo lá que a palavra não, ela é formada por uma sílaba e que esta sílaba é formada por três letras. Na sequência, vimos também a palavra fazer. Quando eu faço a pronúncia desta palavra, eu percebo que ela é formada por quantas sílabas será? Vamos fazer a pronúncia fazer. Em seguida, percebo que ela é constituída por duas sílabas, fá e o zê. E que cada uma destas sílabas, né, por exemplo, o fá possui duas letras e o zê possui três. Vimos também a sequência ali da palavra conseguia. Agora, quantas vezes será que eu faço a pronúncia, né, desses pedacinhos ao fazer a pronúncia da palavra conseguia? Vamos fazer juntos? Con-se-gui-a. Percebo que a palavra conseguia é formada, então, por quatro sílabas. E aí, ao analisar a palavra conseguia, será que eu percebo, né, na pronúncia, quantas letras cada uma destas sílabas tem? Bem, primeiro, vamos relembrar a pronúncia contando o número de sílabas. Con-se-gui-a. E agora, vamos voltar para a tela e observar que cada uma destas sílabas está sendo formada por letras, mas que a quantidade de letras, ela vai variando. Olha lá. Então, ao analisar a primeira sílaba, com, eu percebo que ela é formada por três letras. Já o C é formado por duas letras. Em seguida, temos o Gui, também formado por três letras. E, por último, né, a sílaba A, que, na verdade, é formada por apenas uma letra. E se nós analisarmos, na sequência, a palavra otimista, né, que é o título da nossa crônica. Vamos fazer a pronúncia novamente? Vamos fazer juntos. Olha só. O-ti-mi-sta. Percebo que esta palavra é formada por quatro sílabas. Mas, e quantas letras cada uma destas sílabas é formada? Que letras eu utilizo? Vamos analisar novamente e perceber que as sílabas, elas podem ser constituídas por uma, duas, três letras. Mas tem uma regra. Nenhuma sílaba vem sem a vogal. Ou melhor, sem nenhuma das vogais. Você lembra quais são elas? A, E, I, O e U. Então, esta é a regra. Toda sílaba pode variar no número de letras. Mas nenhuma delas vem sem vogal, né? Então, precisamos da vogal que emite esse som mais forte para formar as sílabas. Vamos olhar na palavra otimista, então, que letras aparecem em cada uma destas sílabas? Olha só. Então, ao analisar a palavra otimista, nós percebemos que ela é formada por quatro sílabas. A primeira sílaba, que é O, eu tenho apenas uma letra. Na sequência, o TI, formado por duas letras. MIS, formado por três letras. E na sequência, o TA, formado por duas letrinhas, né? A letra T e a letra A. Formando ali, então, o conjunto de letras. Desta forma, o que a gente percebe? Que as letras, né? Lembrando lá do comecinho, que o texto é formado por parágrafos. Os parágrafos são formados por frases. As frases são formadas por palavras. E as palavras são formadas, constituídas por sílabas e letras. Lembrando disso, nós fizemos um registro na aula passada. Contando lá um pouquinho sobre as regras. Vamos rever? Então, separando as palavras em sílabas. Cada parte pronunciada da palavra, nós chamamos de sílaba. As sílabas podem ser formadas apenas por vogais ou por vogais e consoantes. Até aí, tudo bem. Fizemos apenas uma revisão, né? Relembramos o que já vimos. E agora, a gente vai colocar em prática exatamente esta aprendizagem. Então, eu vou pedir que você organize o seu material, pegue o seu caderno, né? O seu lápis, a sua borracha e vamos para o momento do registro. Você vai escrever lá, então, na primeira linha, a data. Na sequência, a gente vai relembrar lá. Vou começar pela palavra otimista. E nós vamos parar e pensar quantas vezes, né? Eu abri ali a minha boca, eu fiz a pronúncia para repetir esses pedacinhos que formam essa palavra. Então, o-ti-mi-s-ta. Eu separei esta palavra em quatro sílabas. E escrevi ali ao lado, fiz o registro. Agora, você vai fazer o quê? Você vai escrever lá a palavra desesperar, a palavra uma, a palavra condição e a palavra vez. Qual é a sua tarefa? Você vai copiar, exercitar a leitura destas palavras e tentar fazer a contagem do número de sílabas, a contagem dos pedacinhos que você pronuncia ao falar estas palavras, registrar no seu caderno e registrar também a quantidade de sílabas. Vou dar um tempinho para que você possa copiar e também realizar esta atividade. Vamos lá? Música 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 Muito bem, conseguiu fazer o seu registro? Sim? Ótimo! Não conseguiu? Ficou um pouco na dúvida de como fazer? Não tem problema. O importante é que você sempre faça as tentativas. Não é? Então, eu vou trazer aqui a correção. Vamos acompanhar como é o correto de realizar esta tarefa e aí, vou dar um tempinho para que você possa comparar os registros e ver o quanto você acertou e também apagar, arrumar, né? Rever a sua tarefa. Então, olha só. Lá na primeira palavra, desesperar quantas sílabas tem esta palavra? Então, a palavra desesperar tem quatro sílabas o mesmo que otimista. E a palavra uma, ali, né? No número dois Uma Se a gente parar e pensar é cuidar com o som Uma Ela é representada por duas sílabas E aí, eu posso escrever lá Duas sílabas A terceira palavra Condição Quantos pedacinhos, né? Começa a gente parar para pensar e para ouvir, né? Quando eu falo Condição Separo esta palavra em três sílabas E escrevo lá Três sílabas E a palavra vez? Essa, né? Tem até, se a gente pensar, uma regra, né? Vez Eu faço apenas uma pronúncia Então, ela é formada Eu vou repetir, na verdade, né? A escrita Porque ela é formada apenas por uma sílaba Este é um exercício que a gente pode fazer constantemente Não é mesmo? Para a gente ir exercitando E também ir descobrindo Que sílabas eu preciso escrever Na hora de fazer um registro E também quais são as letras Que formam essas sílabas Então, agora eu vou dar mais um tempinho Para que você possa corrigir Comparar aí O que você fez no seu caderno Com a nossa correção Vamos lá? Música 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 Muito bem Até aqui, né? A gente reviu Relembrou Sistematizou O que quer dizer isso, Prof. Vanice? Quer dizer que nós registramos Além do que a gente assimilou A gente praticou Fazendo esse exercício no caderno E agora nós vamos para um novo exercício Pensando ainda nesta crônica Que a professora Fabiola leu E que a gente vem analisando Nas últimas aulas A gente vai para o Analisando o texto Parte 2 E aí eu vou fazer algumas perguntas Para que você possa pensar Sobre o texto, tá? Pensar nos personagens No ambiente dessa história Para a gente fazer as análises das palavras A análise da escrita, ok? Então, no Analisando o texto Parte 2 A gente vai iniciar Com a pergunta Quais eram os nomes Dos personagens da crônica? Vou dar uma dica Um deles Até aparece no título Conseguiu lembrar? Então, se você lembrou lá Do otimista E também do pessimista Você acertou Uma nova pergunta Qual era o comportamento de cada um? Como eles agiam Agiam, né? Pensavam Se você pensou lá Que um era otimista E o outro pessimista Você acertou Mas Como a mesma palavra Pode ter dois significados? E aí eu pergunto para vocês Como que No texto Ora O nome Otimista E pessimista Representam os personagens E ora Otimista E pessimista Está falando ali De uma qualidade De como esses personagens Eles reagem Às situações E aí eu explico para vocês Que A mesma palavra Ela pode ter Diferentes significados Dependendo do contexto Por exemplo Ali na história Ele estava Primeiro Cada um Sendo nomeado Sendo um sujeito Ali Um nome Eles tinham Este nome E em outros momentos As palavras Poderiam representar Ainda Um comportamento Um comportamento Que é muitas vezes Até nosso Um comportamento Com otimismo E um comportamento Com pessimismo Que vem ali Das palavras Otimista E pessimista Desculpem Então Olha só O que eu trago ali Para vocês Como resposta O significado Das palavras Depende do contexto No qual elas Estão sendo aplicadas Vamos ver Exatamente Essa explicação Analisando aqui Um trecho Um parágrafo Da crônica Então vamos ler lá Juntos O pessimista Não conseguia Fazer o otimista Se desesperar Uma vez Tinham tido Uma conversa Seríssima Sobre a condição Humana Com o pessimista Tentando convencer O otimista De que a existência Era uma coisa Absurda Observem Primeiramente As letras Que estão aparecendo Aqui neste trecho Percebam Que a gente vai Ter aqui A letra script A letra de imprensa Minúscula Mas em alguns momentos Essa letra Vai aparecer Algumas letras Vão aparecer No formato maiúsculo Como Lá em pessimista Em otimista Pessimista novamente E otimista Quando eu observo Esse contexto A própria letra Já me dá Dicas De que estas Palavras Que eu acabei De apresentar Para vocês Elas vêm Acompanhadas De uma letra Maiúscula Representando Então O nome Dos personagens Da crônica E também Letras maiúsculas Marcando O início Da frase Aí Quando eu leio O contexto Quando eu leio O que essa história Está trazendo Eu percebo Que há ali Dois personagens Vamos ler Novamente Agora Pensando Realmente Nesses nomes Nesses nomes Como os personagens Da crônica Olha lá O pessimista Não conseguia Fazer o otimista Se desesperar Então ele está Dizendo Que alguém Não consegue Fazer Outro alguém Se desesperar Que aqui no caso É o pessimista E o otimista Uma vez Tinham tido Uma conversa Seríssima Sobre a condição humana Quem teve essa conversa Né Então novamente Se remete Ao pessimista E ao otimista Os personagens Como pessimista Tentando convencer O otimista De que a existência Era uma coisa Absurda E lá Para a gente relembrar Olha lá O destaque Das letras em maiúsculo Né Então o P A letra O De otimista Novamente A letra P Em maiúsculo E a letra O Marcando Justamente O nome Porque O nome Né Sempre vem Nome de cidade De país O nosso próprio nome Ele sempre vem Acompanhado De letra maiúscula É uma regra Da língua portuguesa Que já já Vamos discutir Um pouquinho Mais à frente da aula Mas o que eu quero Trazer pra vocês Também É esse mesmo trecho Só que Em letra Caixa alta Então em letras Maiúsculas Pra que vocês Percebam que Se eu não tenho Essa dica Da letra maiúscula Ali indicando Que é um nome próprio Eu preciso Então de fato Me atentar Ao contexto Da história Eu preciso De fato Interpretar E ir descobrindo Quem falou Como falou Que foi essa análise Que nós fizemos Agora há pouco Então olha só O pessimista Não conseguia Fazer o otimista Se desesperar Uma vez Tinha tido Uma conversa Seríssima Sobre a condição humana Com o pessimista Tentando convencer O otimista De que a existência Era uma coisa absurda Percebam Que aqui Eu não consigo Ver qual é A letra maiúscula E qual é A letra minúscula Eu preciso Estar atento A quem falou Que foi no caso O pessimista Para quem Ele falou Quem estava Convencendo quem De que a existência Humana Era uma coisa absurda E aí eu percebo Que temos lá A letra P Mas todas as letras Do mesmo tamanho Não marca Uma letra maiúscula E outras minúsculas Mas eu sei Que ali Cada um Dos personagens Aparece Devido ao contexto Que a gente Acabou de ler Então Esse é um cuidado E uma aprendizagem Que nós vamos Fazendo Vamos aprender E fazer Ao longo Da caminhada Da nossa Vida escolar Mas sempre Lembrando É importante Sempre estar Interpretando Mesmo que seja Um trechinho Sabe? Então aos pouquinhos A gente vai aprendendo A fazer esta análise Principalmente Quando estiver Em letra caixa alta Mas Voltando Para a nossa Análise Porque a gente Está fazendo Várias análises Aqui dentro Da língua portuguesa Vamos ler Aqui a mensagem Que eu trago Para vocês Quando identificamos Dentro do contexto Que estas palavras Se referem Ao nome Dos personagens Estamos falando De substantivos Próprios Professora O que significa A palavra Substantivos? Olha lá Substantivos São palavras Que dão Nomes Às coisas Às pessoas Aos objetos Aos animais Aos lugares Aos dias da semana Aos sentimentos Às emoções Etc Entre outras coisas Quando a gente Fala em substantivo A gente fala Em nomes Se você olhar Ao seu redor No espaço Em que você está Olhar para cada um Dos objetos Que te cercam Tudo tem nome Só que a gente Precisa aprender Algumas regras Tem nomes Substantivos Que são próprios Lembra que eu falei Lá no início Que são nomes E se escrevem Com letra maiúscula Inclusive Para deixar esta marca Que representa Que é individual É de cada um É o nome De uma cidade específica É o nome De um país específico Claro que às vezes Tem pessoas Com o mesmo nome Mas Não são a mesma pessoa São indivíduos Distintos Então Dá nome Aquela pessoa Exclusivamente E aí Nós estamos falando De substantivos próprios Que lhe pertence Olha lá O que significa Então Quando falamos Em substantivos próprios Nós estamos falando Dos nomes Que particularizam Os seres Distinguindo-os Da sua espécie Então por exemplo Nome das pessoas Lembram Eu posso ter Nomes iguais Mas são pessoas Distintas Diferentes Nomes dos países Das cidades Dos estados Dos continentes Dos planetas Dos oceanos Entre outros nomes E eles são sempre Grafados Ou seja Escritos Em letras Maiúsculas Então quando a gente Fala de nomes Próprios Nós estamos falando Da identidade Então eu moro No Brasil O nome Brasil Pertence exclusivamente A esse país Não é mesmo? Então Curitiba O nome exclusivo Desta cidade Maringá Enfim Todo nome de cidade Nome de país Como a gente viu ali Oceanos Planetas Ao grafar Ao escrever Vamos utilizar Letra maiúscula E a esta regra Da língua portuguesa Nós chamamos de Substantivos próprios Nomes próprios Que é individual Certo? E depois dessa descoberta Vamos registrar Para praticar Esta regra Da língua portuguesa Pegue seu caderno Novamente E vamos Para a hora Do registro Então você vai escrever lá Substantivos próprios E o que eu quero Que você responda Sobre os nomes próprios O seu nome Então a sua identidade Que é seu Então você vai escrever lá O seu nome O nome da sua cidade Lembrando Nome da cidade Também é um substantivo próprio Nome da sua mãe E também O nome do seu país Vamos agora Ter um tempo Para fazer este registro E voltamos Já já Para a correção Música 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 Conseguiu fazer o registro? Se você utilizou Ali A letra Caixa alta Você não precisou Fazer a diferenciação Entre letras Maiúsculas E minúsculas Mas Se você usou Letra cursiva Ou até mesmo Script Que é aquela maiúscula Esses nomes Precisam sim Ser escritos Com a primeira letra Em maiúscula Eu vou trazer aqui Uma correção Pensando que Eu Pratiquei E exercitei Fiz este exercício Então vamos olhar para cá Então lá no seu nome Você deveria escrever O seu nome próprio Seu substantivo Então No meu caso Eu escrevi Vanice O nome da minha cidade Curitiba O nome da minha mãe Mari E o nome do meu país Brasil Confira se você Acertou ali Quem está em Curitiba E o nome do país Em que você está Quanto ao seu nome E o nome da sua mãe Este é um preenchimento Pessoal Certo? Então Confira E aí A gente volta Para a segunda análise Música 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 Substantivos próprios representam a identidade individual, né? Não pode ser todo mundo ali, o mesmo nome para todo mundo e está tudo bem, né? Não, este nome representa a identidade. Mas, existe um outro tipo de substantivo, que é o substantivo comum. Como que a gente sabe, né? Qual é a diferença, professora Vanice? Vamos analisar? Então, relembrando lá que substantivos, né, são os nomes dados às coisas. Às pessoas, aos objetos, aos animais, né? Enfim, o nome de tudo que nos cerca. Mas, vimos que quando se trata de pessoas, estados, países, quando é algo, né, particular, que eu separo dos outros, né, do que é semelhante, é substantivo próprio. Mas, o que é, então, um substantivo comum, né? O que são os substantivos comuns? Então, são os nomes dados aos seres da mesma espécie. Pessoas, animais, plantas, frutas, objetos, lugares, fenômenos, de forma genérica. Esses nomes são sempre grafados com letra minúscula, mas, se eles vierem no início de uma frase, eles utilizam a letra maiúscula. Então, qual é a diferença? Por exemplo, quando eu falo da Vanice, tem uma outra Vanice, né, este nome é particular de cada uma. Mas, quando eu digo as pessoas, engloba tanto a Vanice, né, que sou eu, como uma outra pessoa que tem o mesmo nome. Então, o substantivo comum é justamente isso, o nome para vários. Então, quando eu falo lá, por exemplo, macacos, quer ver? Vamos analisar? Se eu falo lá, macacos, eu tenho dois macacos, não individualiza, porque os dois têm esse mesmo nome. Então, é a espécie. O mesmo acontece lá, ó, com bananas, né? É um substantivo comum, porque quando eu falo bananas, pode ser qualquer banana, né? Independente lá da categoria que eu vá escolher. Outro exemplo, por exemplo, né, quando eu falo flores, né? Então, ali, eu digo flores, pode ser qualquer uma. O mesmo acontece com celular. Então, são substantivos comuns. É o mesmo quando eu falo, por exemplo, mesa. Existem vários tipos de mesa, mas esse nome representa, né, esta categoria. Então, os substantivos comuns, eles representam vários, né, vários seres da mesma espécie. Agora, a gente vai fazer um exercício sobre o substantivo comum. Vamos ver se você consegue perceber e escrever nomes de substantivos comuns. Primeiro, você vai escrever lá no seu caderno, então, substantivos comuns. Depois que você fizer esta escrita, eu vou colocar uma imagem, e você vai olhar para esta imagem e escrever os substantivos comuns que você enxerga. Vou dar um tempo para o registro e logo em seguida virar a imagem, onde você vai olhar para a cena e escrever nomes de substantivos comuns. Vamos lá? Música Música Se inscreva no canal. 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 E se você escreveu lá quadro ou quadros, você também acertou e você escreveu lá outros substantivos comuns. Aqui na tela vou colocar alguns registros, como mesa, relógio, tapete, vaso, almofada e quadro. Pode ser que você tenha, né? Escrito outros substantivos, né? Mas a gente vai voltar, né? Para a conclusão ali do início da nossa pergunta, né? Como que eu posso saber como que eu posso saber a diferença entre a mesma palavra com dois significados. Então, vamos olhar. diante de diante de grandes problemas, né? Olha lá a frase, né? E aí E aí E aí